e fala galera beleza amigo voltando com mais um vídeo para vocês galera para você assistir canal combate aí no seu telefone você vai baixar esse navegador aqui e tá na tela seu telefone na play store tá baixa ele após baixar ele se vai abrir o aplicativo e vai vir aqui em cima e vai colocar o nome aqui ó top canais e vai pesquisar aqui em cima aqui ó primeiro site aqui você vai dar um toque em cima beleza vai abrir alguns canais aqui para você de cara como canais aberto ou fechados tá gente bom para você assistir o canal combate você vai vir aqui do lado esquerdo do seu telefone nesses três risquinhos aqui ó e vai dar um toque aqui nos três risquinhos tá beleza aqui vai ter ó tv online infantil esportes variedades documentários filmes e séries bbb ao vivo e outros então você vai tocar aqui na aba de esportes que é qual vai estar o canal combate lá tô com aqui esporte você vai descer um pouquinho para cá ó quando a combate não aparecer aqui você vai vir até o final ó e vai tocar em carregar mais e beleza você continua descendo aqui agora você já achou o canal combate aqui tá gente ó você vai dar um toque no canal combate ok vai descer um pouquinho aqui ó e vai ter aqui ó escolha uma opção abaixo para começar a assistir vai ter a opção opção um hd opção sd opção hd lembrando gente o demais canais vai funcionar na opção hd porém o canal combate só funciona na opção sd certo os outros canais funcionam na opção hd canal combate só funciona na opção sd a gente vai tocar aqui na opção sd tocou aqui aguarda alguns segundinhos aí já vai abrir o canal combate de boa tá show top de linha tá gente enfim vai ter outros canais aqui ó como esporte tv premiere ó banda esporte tal toca aqui ó é o mesmo procedimento tal desce um pouquinho e aqui vai ter a opção sd opções hd ó vou tocar aqui na opção hd tocou aqui espera um pouquinho isso aí depende muito da sua internet tá gente show muito top galera para você assistir o canal combate aí e outros canais aí se você preferir beleza então galera se você gostou do vídeo compartilha esse vídeo deixa aquele like lembrando galera que sábado que vem agora vai ter a luta do coro antes grego com o doidão aí não sei nem quem é mas é luta top então para você assistir segue aí esse vídeo aí para você conseguir assistir aí na tela do seu telefone um abraço para vocês e fui e aí um abraço para vocês 不能